Em 24 de novembro de 2017, uma equipe da Polícia Militar e da Perícia da Polícia Civil de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, foi acionada para investigar o caso de duplo homicídio em uma residência situada no loteamento Pantanal, parte alta da cidade. O chamado ocorreu em decorrência do desaparecimento do casal Paulo Mariano Pinto, de 58 anos, e Marilene Ledesma Ferreira, de 53, que já perdurava por aproximadamente 15 dias. Segundo Carlos Alberto Júnior, cunhado de Paulo, os familiares chegaram a registrar um boletim de ocorrência informando o desaparecimento do casal. Na manhã do dia 24 de novembro, desconfiados de que algo mais grave pudesse ter acontecido, foram até o imóvel, arrombaram a porta e, na varanda, encontraram uma parte de terra remexida. Havia um baldrame de tijolos misturados com areia fina, o que levou os familiares a suspeitar da possibilidade de algo estar concretado ali. Diante dessa desconfiança, decidiram escavar uma área específica da varanda. Para a surpresa deles, ao removerem algumas placas de madeirite provenientes de um guarda-roupa, utilizaram uma alavanca para erguer o que estava enterrado. Ao alcançar o fundo, encontraram um edredom e um forte odor. Perceberam manchas de sangue no edredom. Diante desse cenário, conscientes da gravidade da situação, decidiram acionar as autoridades policiais para uma investigação mais aprofundada. A polícia militar isolou a área e, após a chegada da perícia técnica, foi confirmado que os corpos de Paulo e Marilene estavam enterrados no imóvel. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Corumbá. A suspeita era de que a filha de Marilene, Rita de Cássia Ledesma Ferreira, de 24 anos, e o namorado dela, Diego Antônio da Silva, de 26, estivessem envolvidos na morte do casal. No período em que os familiares não tinham notícias do paradeiro do casal, em uma das vezes que foram até a residência em que eles viviam, em busca de alguma informação, chegaram a gravar um vídeo conversando com Rita e Diego. Sempre que indagados sobre o paradeiro de Marilene e Paulo, Rita e Diego agiam estranho, davam respostas evasivas e estavam se comportando como se fossem os donos do imóvel. Rita e Diego venderam alguns eletrodomésticos do interior da residência, como a geladeira, fogão, freezer, e conseguiram arrecadar R$ 1.200. Conforme apurado pela polícia, na noite anterior ao descobrimento dos cadáveres, em 23 de novembro, utilizando a quantia arrecadada e levando consigo a filha de três anos de Rita, os dois embarcaram para Campo Grande. Apesar do indício da viagem à capital sul-matogrossense, os investigadores suspeitavam que eles já não estivessem mais na cidade, possivelmente tendo se deslocado para outro estado. Antes de embarcarem em um ônibus na rodoviária, os dois estiveram em algumas transportadoras de carga, pedindo carona a caminhoneiros. Rita e Diego tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça e estavam sendo procurados. Segundo o relato de Carlos Alberto, ele foi informado sobre o desaparecimento de Paulo e a venda dos bens de sua casa. Junto com sua esposa, dirigiu-se à residência das vítimas, onde foram recebidos por Rita. Imediatamente, ela negou o sumiço de sua mãe e o padrasto, alegando que ambos haviam viajado para Bolívia para fazer compras. Na ocasião, Diego também apareceu, apresentando-se como namorado de Rita. Ambos aparentavam normalidade e afirmaram que as vítimas retornariam até o final da tarde. Carlos Alberto relatou que após o horário informado por Rita, voltaram à casa e foram informados pelos vizinhos de que Rita e Diego haviam se mudado. Além disso, Paulo e Marilene não eram vistos no local há pelo menos uma semana. Decidiram, então, arrombar o portão da casa. Notando a presença de um baldrame que não estava lá anteriormente. Após não encontrarem nada suspeito, foram embora. No dia seguinte, Carlos Alberto localizou o comprador dos móveis e descobriu que Rita e Diego estavam arrecadando dinheiro para uma viagem. Além de venderem os móveis, estavam oferecendo a casa de Marilene e Paulo à venda. Esses detalhes levantaram suspeitas, levando-os de volta à residência das vítimas. Ao escavar o baldrame suspeito, encontraram inicialmente um travesseiro com sangue e um odor intenso. Momento em que acionaram a polícia, resultando na descoberta dos corpos de Paulo e Marilene no local. Carlos Alberto afirmou ter conhecimento de que Rita não gostava de seu padrasto Paulo. O irmão mais velho de Rita, Mauro Sebastião Neto, morava em Campo Grande e relatou que a última vez que conversou com a irmã foi em 14 de novembro. Por telefone, ela afirmou que estava tudo bem e que a mãe havia se mudado com o marido para Bolívia, onde o pai de Paulo possuía uma casa, e que os dois planejavam abrir um comércio. Ao questionar a irmã sobre os pertences da casa, ela respondeu que a mãe havia levado alguns e permitido que ela vendesse outros. Mauro destacou que sua irmã sempre causou problemas para a mãe, que não aprovava o relacionamento dela com Diego. Paulo e Marilene compartilhavam uma vida juntos há 10 anos e ajudavam Rita a criar sua filha de 3 anos de idade. Segundo Daniela Cazupa, irmã de Paulo, 17 dias antes da descoberta dos corpos, ela encontrou o irmão no centro da cidade, na barraquinha em que ele trabalhava vendendo caldo de cana. Além de sua atividade na venda de caldo de cana, Paulo também costumava fazer bicos de pedreiro, muitas vezes com a ajuda de Marilene como forma de sustentar a família. Daniela relatou ter conhecimento que havia uma disputa entre Rita e Marilene relacionada ao imóvel. Rita expressava o desejo de que Marilene e Paulo deixassem a casa, possibilitando que ela morasse sozinha com a filha de 3 anos e seu namorado. Daniela destacou que só conheceu Diego no dia em que o crime foi descoberto. Vizinhos do casal também confirmaram que Marilene desaprovava o relacionamento da filha com Diego. Em determinado momento, ela chegou a expulsar Diego do imóvel. No entanto, mesmo após a expulsão, Diego continuava sendo avistado frequentemente na casa. O laudo da perícia revelou que a morte do casal foi ocasionada por golpes de faca e barra de ferro. Além disso, o documento indicou que os corpos estavam enterrados há mais de 10 dias. Segundo os investigadores, o assassinato do casal ocorreu em 10 de novembro. Mesmo após o crime, Rita e Diego permaneceram morando na casa por vários dias, enquanto os corpos de Paulo e Marilene estavam enterrados na varanda. O casal foi sepultado em Corumbá na tarde de 28 de novembro. Paulo foi enterrado no cemitério Santa Cruz e Marilene no cemitério Nelson Chama. Em 18 de dezembro, Rita e Diego foram presos em Chapadão do Sul, distante pouco mais de 761 quilômetros de Corumbá. A prisão aconteceu depois que os dois foram reconhecidos em um mercado da cidade e foram denunciados. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar prenderam os dois em um hotel. A filha de Rita, que estava com eles, foi encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar. Na posse de Rita e Diego, foram encontradas as carteiras de identidade de Marilene e Paulo. Além disso, constatou-se que os celulares das vítimas foram utilizados como forma de pagamento das diárias do hotel. Em janeiro de 2018, Rita foi transferida para o presídio feminino e Diego para o presídio masculino de Corumbá. Em seus depoimentos, ambos apresentaram versões contraditórias sobre o crime. Rita relatou que conheceu Diego em maio de 2017 e rapidamente iniciaram um namoro, obtendo a aprovação tanto de sua mãe, Marilene, quanto de seu padrasto, Paulo. Segundo ela, Diego passou a residir em sua casa, mas posteriormente ocorreu um desentendimento entre ele e Paulo, levando Marilene a pedir que Diego deixasse o imóvel. Segundo Rita, antes mesmo que Diego deixasse a cidade, eles se encontraram e combinaram a morte de Paulo e Marilene. Após ela se queixar da mãe e dizer a Diego que pensava em fazer uma besteira, oportunidade em que ele lhe perguntou se ela aceitava que ele matasse o casal. Rita revelou que o acordo entre eles consistia em vender a casa, incluindo todos os móveis, para começarem uma vida nova, longe de Corumbá. Ela detalhou que, até a data do crime, ambos mantiveram contato constante e combinaram a execução do plano para o mês de novembro. Além disso, Rita enviou dinheiro a Diego para que ele comprasse sua passagem de volta para Corumbá, uma vez que ele havia retornado a residir em Anápolis, Goiás. Rita relatou que Diego chegou no dia 12 de novembro por volta da hora do almoço. À uma hora e trinta, da madrugada do dia 13 de novembro, ele chegou à sua residência e entrou pelo quarto através da janela. Antes de abrir o portão, ela verificou duas vezes se as vítimas já estavam dormindo. Diego, então, entrou e iniciou a execução do plano. Marilene foi a primeira a ser morta, não demonstrando qualquer reação. Em contraste, Paula acordou e lutou com Diego. Durante a luta, Rita chegou a ouvir seu padrasto gritar pelo nome dela e de sua filha, mas Diego o atingiu fatalmente com uma barra de ferro. Rita afirmou que, após o crime, permaneceu cuidando dos corpos enquanto Diego tomava banho. Somente após esse momento, retiraram os cadáveres de dentro da casa. Diego envolveu o corpo de Paula na cortina do quarto, enquanto Marilene foi coberta com um edredom. Nesse ponto, Diego desferiu golpes adicionais de faca em Marilene, alegando ser para se certificar da morte. Ela relatou que os corpos foram deixados na varanda da casa e, na manhã seguinte, saíram para encerrar a conta de Diego na pousada onde estava hospedado, retornando em seguida para casa. Segundo Rita, em 14 de novembro, Diego colocou os corpos em um canto da varanda, cobrindo-os com terra e erguendo um pequeno murinho ao redor. Permaneceram na residência com os corpos até 24 de novembro, quando o odor insuportável se intensificou. Nesse momento, ela tentou revelar o crime a um amigo do padrasto, chamando-o para dentro da casa, mas foi impedida por Diego. Rita mencionou que, após a saída do amigo da vítima, vários familiares de Paulo compareceram à casa em busca dele. Então, ela e Diego foram até um rapaz, conhecido como Marcinho, e venderam alguns móveis por R$ 800. Com o dinheiro obtido, compraram passagens de ônibus no mesmo dia, deixando a cidade com destino a Chapadão do Sul, onde, em 18 de dezembro, foram capturados pela polícia. Em juízo, Diego confessou apenas a ocultação dos cadáveres, negando a prática de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele relatou que morou na casa das vítimas por duas semanas, mas deixou Corumbá e retornou a Goiás. Foi quando Rita lhe informou que estava grávida, o que motivou a voltar para Corumbá. Diego afirmou que, ao chegar na cidade, hospedou-se em uma pousada, pois Rita pediu para que não fosse diretamente à sua casa assim que chegasse, orientando-o a aguardar sua ligação. Diego alegou que chegou à casa das vítimas somente à noite, quando, então, Rita lhe recebeu com a seguinte frase, abre aspas, Você lembra daquilo que eu falei que ia fazer? Já fiz. Fecha aspas. Diego relatou que, quando entrou no imóvel, viu que Rita estava muito nervosa, chorando, dizendo que havia matado os pais e que, se não ajudasse a ocultar os cadáveres, ela iria tirar a própria vida. Diego afirmou que todo o plano foi arquitetado por Rita, enfatizando que ele não teve qualquer participação na morte de Marilene e Paulo. Diego relatou que, segundo Rita, o crime foi motivado porque ela alegava sofrer assédio sexual por parte do padrasto. Rita também mencionou que Marilene, em determinado momento, tentou matá-la durante brigas por questões financeiras. Essas desavenças ocorriam devido a uma herança do avô, que era recebida mensalmente por Marilene e que, conforme alegado por Rita, havia sido cortada. Diego contou que não teve qualquer proximidade com as vítimas, passando apenas duas semanas na casa. Após perceber o conflito existente entre as partes, decidiu se afastar e retornar para sua cidade em Goiás. Ele voltou para Curumbá somente porque pensou que Rita estava grávida. Diego narrou que Rita utilizou medicamento para induzir o sono nas vítimas, permitindo a execução do crime. Ao entrar no quarto do casal, encontrou Paulo no chão, envolto em um cobertor, enquanto Marilene estava sob a cama, envolto em outro cobertor. Ao final, ele afirmou que venderam os bens porque Rita alegava que todos lhes pertenciam, obtendo cerca de R$ 900 para, em seguida, seguir em viagem. No entanto, apesar de Diego negar a prática do latrocínio, suas declarações iam de encontro às demais provas existentes nos autos, principalmente em comparação com um depoimento detalhado de Rita. Ela relatou minuciosamente os eventos, desde o momento em que tiveram a ideia do crime, até a sua execução. Diego, em juízo, declarou que, ao chegar na casa de Rita, as vítimas já estavam mortas, encontrando Paulo no chão, envolto em um cobertor. Isso, no entanto, parecia improvável, considerando as características físicas desproporcionais de Rita em relação a Paulo. Seria difícil de acreditar que ela pudesse sozinha executar o crime e ainda manusear o corpo do padrasto, retirando-o da cama e enrolando-o em um cobertor. Além disso, constavam nos autos as cartas trocadas pelos réus durante o período em que permaneceram presos na cidade de Chapadão do Sul. Essas correspondências evidenciavam que Diego tentou convencer Rita a assumir a responsabilidade pelo assassinato das vítimas sozinha, comprometendo-se a confessar apenas a ocultação dos corpos. Foi destacado que as alegações de Diego sobre a motivação do crime relacionadas a questões pessoais de Rita com as vítimas foram veementemente negadas por ela durante o depoimento em juízo. Rita afirmou que nunca sofreu assédio sexual por parte de seu padrasto e nunca foi ameaçada pelas vítimas. Segundo o testemunho de Márcio de Franca Messias, conhecido como Marcinho, homem que comprou os itens da casa vendidos por Rita e Diego, ele conheceu Diego cerca de três meses antes dos fatos e sabia que a mãe de Rita não aprovava o relacionamento amoroso entre eles. Ele relatou que, na época, Diego o procurou, contando que havia sido despedido do trabalho e planejava deixar a cidade com Rita. Diego ofereceu alguns móveis à venda e Márcio adquiriu os itens por R$ 1.200. Marcinho afirmou que Diego mesmo contratou um caminhão de mudança para entregar os móveis, observando que Rita estava bastante nervosa durante a entrega. Além disso, Márcio mencionou que Diego ofereceu a casa à venda por R$ 6.000, mas na ocasião ele não possuía essa quantia. Ele só tomou conhecimento do crime após os familiares das vítimas procurarem por ele. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Diego e Rita foram acusados dos crimes de latrocínio, roubo seguido de morte e ocultação de cadáver. Nas alegações finais do julgamento, a defesa de Diego apresentou alguns pedidos ao tribunal, incluindo a desclassificação do delito para homicídio. Eles também solicitaram a absolvição em relação ao crime de roubo, argumentando a falta de evidências suficientes para comprovar a autoria do crime. Além disso, pleitaram que fosse considerada a atenuante da confissão espontânea em relação a um dos crimes. Já a defesa de Rita de Cássia, a solicitação principal foi a absolvição nos crimes de roubo e extorsão, baseando-se na alegação de falta de evidências suficientes ou interpretações legais que justificassem sua condenação. Subsidiariamente, propuseram que, em caso de impossibilidade de absolvição, a conduta de Rita fosse considerada atípica, argumentando que suas ações não se enquadravam nos elementos necessários para configurar um crime. Adicionalmente, caso Rita fosse condenada especificamente pelo crime de roubo, a defesa pediu que fosse considerada apenas um único crime, buscando possivelmente uma pena menos severa ao utilizar um critério específico na determinação da pena. A solicitação da defesa de Diego para a desclassificação do crime, inicialmente classificado como latrocínio, para homicídio foi negada. A decisão fundamentou-se na comprovação de que Rita e Diego planejaram deliberadamente matar as vítimas para roubar seus pertences e vender a casa. O objetivo desse planejamento era obter dinheiro para deixar a cidade iniciar uma nova vida junto. Essa conclusão foi respaldada por evidências reunidas durante a fase judicial do processo, destacando-se especialmente o interrogatório da própria Rita e os depoimentos de outras testemunhas. Essas testemunhas afirmaram que o crime foi motivado pelos fatos mencionados, reforçando a intenção criminosa por trás do plano elaborado pelos acusados. Em 8 de novembro de 2018, quase um ano após o brutal homicídio do casal Paulo Mariano Pinto e Marilene Ledesma Ferreira, os dois indivíduos apontados como responsáveis pelo crime, a filha de Marilene, Rita de Cássia Ledesma Ferreira, e seu namorado, Diego Antônio da Silva, foram julgados, acusados pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Diego Antônio da Silva foi condenado a uma pena de 46 anos e 5 meses de recusão e regime inicial fechado, além do pagamento de 291 dias multa, no valor unitário de 1,30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Rita de Cássia Ledesma Ferreira recebeu uma sentença de 46 anos e 9 meses de recusão e regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 310 dias multa. Atualmente, Rita cumpre pena no estabelecimento penal feminino Carlos Alberto Jonas de Ordano, enquanto Diego está detido no estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, ambos localizados em Corumbá. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos, isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar, segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho